Com as cinco cidades do norte do país que ativam hoje o 5G, todas as capitais do Brasil passam a ter essa tecnologia. De acordo com a Anatel, as operadoras têm até o fim de novembro para ligar as estações previstas para a região norte. A implantação do sinal em todas as regiões brasileiras deve ser realizada até o final de novembro. O início da operação do 5G no Brasil ocorreu no dia 6 de julho com a ativação do sinal aqui em Brasília. A promessa é que o 5G vai trazer mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzir o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornar as conexões mais estáveis. Mas até em locais onde a tecnologia já foi implementada, ainda há muitas dúvidas sobre o funcionamento. Eu tenho algumas dúvidas, eu não sei se aonde eu moro vai pegar, por exemplo, porque eu sei que a distância é curta do alcance do 5G. Eu tenho um aparelho compatível, mas ainda não estou usando ainda. Eu sei que já chegou para a gente utilizar no dia a dia, eu não sei se é por causa do chip, ainda que eu não fiz a atualização. Segundo a Anatel, não basta o 5G ativado na região. Para ter acesso à internet móvel de quinta geração, o usuário precisa ter um celular habilitado. A agência disponibilizou na internet uma lista de aparelhos homologados para navegar na nova frequência. Nós temos no Brasil 260 milhões de linhas móveis. Então, tem-se uma troca natural de 25% da base, 20% a cada ano. Então, para todo mundo trocar a base, temos a expectativa de cinco anos, pelo menos. Cabe a Anatel liberar a ativação do sinal do 5G. Para conceder autorização, é necessário que as operadoras obedeçam a alguns critérios, como instalação de antenas na quantidade mínima exigida pelo edital e a distribuição de kits de recepção do novo sinal das TVs parabólicas à população de baixa renda inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. O estudante Ramon não vê a hora para acessar a nova tecnologia. Estou esperando aí, deve ser tecnologia boa, deve ser mais veloz, né? Estou ansioso para usar.